Eu não sei pra onde, eu tô olhando Ah, já tá saindo Ah, eu não sei, já tá indo Olha a tia Lara que tá olhando pra mim Ah, essa foi pegada Mais uma Mais uma A lente ainda tem que ir um pouquinho mais pra cima Aí, aí A lente ainda tem que ir um pouquinho mais pra cima